O Beto veio experimentar a sensação de voar, disse que tem interesse em, de repente, se tornar um piloto de paramotor, vamos ver como que vai ser aí, se ele vai gostar ou não. Vamos lá, quem sabe. Vamos lá. Vamos botar uma adrenalina nisso aí ou não? Não sei que nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Top, cara. Gostoso. Bom, né? Aconselho, eu vim daqui passear. E aí, será que você é um futuro piloto aí ou não? Ah, tem que ver, mas é gostoso. A vontade dá, tem que... Gostou da sensação de voar? É massa, né? É massa. Deu uma pilotada. Deu uma pilotada. Mas, te falar a sensação. Sem o barulho... É bom demais, né? É massa. É massa, cara. E aí, você é um futuro piloto.